É isso aí meus amigos, continuamos, continuamos aí Estamos aqui em Passo Fundo Vamos chegar em Passo Fundo, vamos passar um pedacinho ali da Da cidade Centro logístico Aqui a esquerda Meu suporte de tanta trepidação que está pegando Não para mais o suporte Placaria em frente, bairro Veracruz Para a direita Continuamos então na 285 Passo Fundo pessoal, Passo Fundo é o palco então Passo Fundo Lagoa Vermelha em frente, passo fundo à direita, Avenida Doutor Álvaro. Retorno Carazinho à esquerda, Lagoa Vermelha em frente. É isso aí, a gente tá vindo do Chile, né? Carregamos lá em Puertamon, no sul do Chile. Estamos indo pra São Paulo, você tá indo junto com a gente aí. Uns pouquinhos a gente vai mostrando, o que a gente consegue mostrar. Ponte sobre o rio, passo fundo, extensão 32,90 metros. Ponte sobre o rio, Ponte sobre o rio, pode ir a partir do Chile. E aí, vamos lá. 10 horas e 25 minutos 10 horas e 25 minutos 23 graus A temperatura aqui em Passo Fundo Temperatura agradável Bastante vento Parei no posto ali tomar um café Posto bufão Até eu ia A ideia era sair gravando de lá Mas Eu saí do posto ali E esqueci de De ligar De ligar a câmera Estou vindo ali Estou esquecendo de alguma coisa Vamos mostrar Essa passagem do Passo Fundo Ainda que não pega bem a cidade A gente passa mais ao entorno Do Passo Fundo E aqui em Passo Fundo É uma cidade já Complicada de passar de caminhão É muito aconselhável Passar de caminhão Aqui em Passo Fundo Onde está a rodoviária federal A 500 metros Passar de caminhão Quebraça Top Vou puxar aqui no vidro para passar a polícia Está à esquerda E aqui, meus amigos, a gente vai deixar a 285 Vamos pegar a 153 Bem aqui nessa rotatória A direita aqui vai para a Avenida Brasil, aqui em Passifundo Em frente vai sentido Lagoa Vermelha, continua na 285 Lagoa Vermelha, Vacaria E aqui à esquerda, Erechim Erechim retorno, no sentido Erechim Fiquei botar um semáforo aqui nesse cruzamento Porque ele é bem perigoso Está bom se eles botassem o semáforo É isso aí, deixamos a 285 então E agora vamos na cabine de Erechim Estou no caminho de Erechim Vamos lá. Vamos lá. É isso aí, vamos deixando aos poucos aí o passo fundo do retrovisor. Vamos então em busca de elixinha. Aqui é a ERS-135, a M10. Mas eu falei BR-153, né? 5.3 não é por aqui não. Tá bom? Confundi. A gente vai pegar ela mais acima. A gente vai encontrar ela lá mais acima. Aqui a gente pega a ERS-135. E acho que a gente vai pegar um 5.3 depois de Getúlio Vargas, se não me engano. Confundi ali o 3.5 com o 5.3, né? Acontece. Aqui é como se o cenário é a voa ou a direita? E o pessoal... Aqui é um trecho bem pesado, meus amigos. Um trecho pra frente aqui tem que ter muita paciência. Um trecho pesado. Um trecho em que a viagem aí, ela... Não segue o seu fluxo normal, né? Você... Demora mais. Ainda que eu não tô muito pesado. Tô com mais ou menos umas 17 toneladas só. Então tá mais de boa. Aí vai ficar com mais de praia. Tinta de boa. É isso aí, meus amigos Vocês aí com a gente nas estradas gaúchas É, pensando um cara que gosta do Rio Grande do Sul é eu, hein Eu gosto de andar aqui, gosto de andar no Rio Grande do Sul Tem rodovias às vezes com trepidação, rodovias de buracada, trecho de serra Mas eu gosto, gosto de andar no Rio Grande do Sul Muito bom Olha a paisagem, que bonito É o Rio Grande do Sul, meus amigos A gente fala sempre, né, cada estado aí tem sua peculiaridade, né Peculiaridade, é isso aí É isso aí, achei que ia me enredar aqui, mas saiu Então a gente Gosta de mostrar também por causa disso, né Que é bonito Porque é bom E daí você vai vendo aí o nosso dia a dia Nossa realidade de cada dia aí E vai vendo as paisagens, né O KM14 da EIS 135 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 Olha só demora pra passar, hein Se vai vendo, pensando Se vai, se não vai Terceira faixa, né Passar o boleto do tanque Vai mais devagar Quase a mesma velocidade, né Também não passa de 80 Mas subindo aí Ele tá mais pesado, né Eu falei, eu não tô Não tô pesado Tô com 17 toneladas Então Sobe mais de boa, né Isso leva vocês até o pedágio ali Vamos até o pedágio Cobrança automática à esquerda Geralmente, pessoal As rodovias estaduais do Rio Grande do Sul O que tem pedágio É à esquerda Não sei o porquê Mas é Um dia eu passei ali Na cidade de Portão, né Perto de Porto Alegre Na região metropolitana ali E eu esqueci desse detalhe aí E foi difícil passar Pra pista da esquerda depois Aqui tem esse detalhe, ó Cobrança automática Geralmente é na esquerda Tá acostumado A maioria dos lugares É na direita, né Aí vai abrir Aqui vai ler Não leu minha tarde Agora foi Aqui ajeitar minha carga ali Ela tá descolando Acho que não tá Não tá lendo direito Daí nos pedágios Vou ter que arrumar ela Porque senão Depois ali Sentido que São Paulo Tem um monte de pedágio Aí a gente Demora, né E atrapalha Quem vem atrás também, né Essa demora toda pra ali E aí E aí E aí E aí Beleza, então pessoal Vamos encerrando esse vídeo por aqui A gente volta aí Ver se mostramos Erechim pra vocês Isso aí Beleza, vamos voltar então no próximo vídeo Encerrar esse aqui Agradecendo a todos Estamos acompanhando Continue ligado aí, a gente volta A gente volta Beleza, meus amigos Muito obrigado então, fiquem todos com Deus aí E fiquem por aí, daqui a pouco a gente volta aí Daqui a pouco a gente volta, tá bom? Um forte abraço Fui